A cidade de São José do Egito vive um momento de acirramento nas pré-campanhas dos seus pré-candidatos a prefeito na capital da poesia. O pré-candidato da oposição, Fredson da Perfil, tem intensificado sua pré-campanha em visitas acompanhadas de vereadores que lhe apoiam. Por outro lado, tem o doutor Jorge Boja, que é o pré-candidato do prefeito Evandro Valadares. Doutor Jorge também tem, além de intensificar sua pré-campanha, tem recebido também apoios consideráveis. Por fim, tem a pré-campanha do ex-prefeito Romero Guimarães, que levou um canto de carroceria da ex-deputada federal Marília Raiz no final de semana, mas continua afirmando que é candidato a prefeito, mesmo sem ter apoio de nenhum parlamentar de mandato.